Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais uma figura da NECA, Predador Stalker, membro da Tribo Perdida. Eu trouxe aqui também uma outra figura da Tribo Perdida, que é o Predador Bower, para fazer algumas comparações aqui de algumas semelhanças e uma curiosidade aqui entre essas duas figuras, entre esses dois personagens. Como você está percebendo, eu trouxe também aqui a biomáscara do Predador Sinestro Corp para fazer aqui também algumas comparações sobre semelhanças. Seja muito bem-vindo a mais um Sci-Figures Review. Antes de continuar aqui, eu já peço para você dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Estamos postando aí dois vídeos por semana, sempre com novidades aqui, novas figuras de ação chegando aqui na coleção. E para quem curte esse Universo Predador, é o Universo Predador, figuras de ação, é um canal muito bacana, vale a pena você acompanhar. Predador Stalker da Tribo Perdida, figura de ação aqui da NECA, lançado na série 5 em 2012. Antes de começar a falar aqui dos detalhes aqui do Predador Stalker, eu vou fazer aqui uma comparação aqui, uma curiosidade para vocês aí que são fãs desse Universo Predador, acompanhem aqui o canal. É o seguinte pessoal, o Predador Stalker da Tribo Perdida, ele também é conhecido como Predador Baby Boar, ou Brother Boar, irmão do Predador Boar. Mas na verdade ele não é irmão do Predador Boar, ele só recebe esse apelido por conta da semelhança da biomáscara dos dois. Aqui eu vou aproximar aqui para vocês verem aqui com detalhes as semelhanças. Aqui a biomáscara do Stalker tem algumas semelhanças com a do Boar, principalmente nessa parte frontal aqui, no bico aqui da biomáscara. São bem semelhantes realmente, mas a do Boar tem algumas diferenças. Olhando aqui na parte de cima, essa parte frontal aqui, bem menor aqui, essa primeira parte, essa aqui era maior. Ele tem algumas, uma diferença de coloração aqui entre essas partes divididas aqui. E lá em cima também no topo da biomáscara, um ornamento aqui, na biomáscara aqui do Boar, tem um ornamento aqui, logo no final, logo no topo aqui da biomáscara tem esse ornamento, e a máscara, a biomáscara aqui do Stalker não possui o mesmo formato. Então está aí, algumas diferenças aí entre as duas biomáscaras, né? Mas bem bacana, eu gosto desse modelo de biomáscara desses dois predadores, acho que fica bem agressivo, bem legal. E aí está, curiosidade, para vocês que acompanham aqui o canal, por que que o predador Stalker ganha esse apelido de Baby Boar ou de Brother Boar, irmão do predador Boar. Vou deixar o Boar aqui, segurando o seu troféu aqui, seu creme, e vamos seguir aqui no review. Fica aí, boy. Isso aí, garoto, fica do lado aqui da parede de troféus aqui. Uma outra curiosidade aqui é a semelhança da biomáscara dele com a biomáscara de uma outra figura aqui, né? O predador Sinestro Corp. Aliás, aqui nesse caso, é a mesma biomáscara, né? O formato aqui, o modelo da biomáscara é o mesmo do predador Sinestro Corp. Só mudando mesmo a parte de pintura. Aí está, pessoal, para vocês aqui, em detalhes aqui, a biomáscara do predador Stalker em comparação aqui com o Boar e com a biomáscara do predador Sinestro Corp, que você já deve ter visto o review aqui no canal. Se não viu, estou deixando o card aqui para você conferir, se você quiser. Vou deixar a rede aqui do Sinestro Corp aqui de lado. A figura do Stalker é uma figura de ação padrão simples, né? Setup básico. Não possui nenhuma daquelas articulações adicionais de figuras Ultimate. É uma figura lançada lá em 2012, né? Já faz um bom tempo. E ela tem algumas, as mesmas características aqui em termos de armadura dos demais predadores aqui da tribo perdida. A principal diferença aqui que marca esse predador é a coloração dele, que é uma coloração meio laranjada, diferente das outras figuras, das demais figuras. A biomáscara dele, que é diferente também do modelo clássico, né? E uma outra curiosidade aqui, agora já falando um pouco dos detalhes da figura. Você vai perceber aqui que esse pingente que o Boar, eu vou aproximar mais um pouco para vocês verem com mais detalhes. O pingente que ele carrega aqui no peito, pendurado aqui no pescoço, é, na verdade, um pingente da biomáscara dele. É isso aí. Ele carrega uma réplica aqui, miniatura, e no pingente aqui da própria biomáscara. Bem legal, né? Bem, um nível de detalhes aqui, bem interessante. Essa figura é uma figura simples. Ela é bem simples em termos de acessórios. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas eu gostei muito aqui do Boar, viu? Gostei do formato da biomáscara dele. Essa questão do pingente aqui foi uma sacadinha legal. Ele tem um... vamos falar um pouco agora dos detalhes aqui, né? No braço aqui, ele tem um ornamento também diferente de outros predadores, né? Ele tem o braço enrolado aqui com uma espécie de couro aqui, algum material, algum tecido aqui, e uma espinha, um pedaço de osso aqui, né? Provavelmente aí de alguma criatura que foi troféu dele, se tornou troféu aí do Boar, né? No outro braço também enrolado aqui, uma parte de tecido enrolada aqui, com alguns detalhes aqui, né? Parece um couro, né? Parece um couro enrolado aqui no braço. A parte restante da armadura do Stalker é o mesmo padrão de outras figuras aí da tribo perdida, né? Saiote aqui. Saiote aqui na parte de trás também. Ele carrega uma bolsinha aqui também, né? Provavelmente de medicamentos, né? Alguns predadores da tribo perdida carregam esse... Uma bolsa ou um compartimento aqui pra... Provavelmente pra carregar medicamentos, né? Na parte aqui da biomáscara, já mostrei pra vocês aí com detalhes, né? Essa biomáscara, vale a pena dar mais uma olhadinha aqui, porque realmente ela ficou bem... Bem irada mesmo. Essa figura tá com uma qualidade muito boa de definição aqui, de pintura. Aqui os dreads, né? Bem pintados também, soltos aqui, bem soltos. A figura tá bem legal. Aqui nas costas, é interessante que ele tem uma... Um padrão, né? De cores aqui, meio reptiliano aqui, né? Nas costas. Bem legal. Aqui a parte do saiote, já mostrei pra vocês. Aqui suporte do smart disk e aí segue. Mesmo padrão aí de armadura, joelheira, caneleira aqui. Mesmo padrão das demais figuras da tribo perdida. Em termos de articulações, essa figura traz as mesmas articulações das demais figuras setup básico, né? Cabeça aqui tá bem legal, bem solto aqui o movimento da cabeça. Como ele não carrega o canhão de ombro, né? Fica bem livre aqui o movimento da cabeça, né? Ombros aqui, livre também o movimento aqui pra cima, né? Uma articulação simples lá no ombro, uma articulação de um ponto aqui no cotovelo, né? Vocês já sabem, quem já conhece essas figuras, sabe que limita bem, né? Essa articulação de cotovelo, ela limita bem aqui o movimento do braço. Articulação de mãos aqui, né? Articula bem, porque é um sisteminha de esfera aqui, né? Aqui na parte de cintura também, né? Articulação aqui da cintura. Sistema de esfera nas pernas, nenhuma novidade até aqui. Sistema de esferas foi adotado a partir de 2012. E aqui, duplo ponto de articulação no joelho, permitindo ele dobrar bem a perna aqui. E pé, sem novidade nenhuma aqui, né pessoal? Você acompanha aí os reviews do canal, já viu outros reviews aí, vários outros reviews mostrando essas mesmas articulações na figura que eu denomino de setup básico, né? Quando eu falo setup básico, é porque o modelo da figura é essas articulações mais simples, né? E tem o setup das figuras Ultimate, que você já viu também em muitos reviews aqui no canal, mostrando o que ela tem de articulações adicionais. Agora, o que acompanha essa figura? Essa figura é uma figura bastante simples, né? Inclusive o crânio que ele estava segurando aqui, eu só trouxe mesmo para ornamentar, tá pessoal? Esse crânio pertence aqui à parede de troféus. Essa figura não acompanha crânio. Ela acompanha o quê? Acompanha um smart disk padrão. Você já viu também outros smart disks aqui, né? Mesmo modelo, né? Bem legal, bem definido aqui, né? Uma cor meio bronze aqui, né? Bem legal aqui, esses smart disks são peças bem legais. Ele encaixa em uma das mãos ali, né? Na maioria dos predadores vem até uma mão um pouco meio aberta, justamente para encaixar certinho aqui os dedos no smart disk. Não é o caso do stalker. O stalker vem com essa mão direita aqui, fechada, com um punho justamente para segurar aqui o outro acessório que ele acompanha, que é uma lança retraída. Ele acompanha também essa lança retraída. A maioria dos predadores da tribo perdida acompanha esses mesmos acessórios, né? A lança retraída e o smart disk, em alguns casos apenas a lança retraída, em outros casos apenas o smart disk. A lança aqui também está em uma qualidade bem legal de detalhes. Ela tem um painelzinho aqui, né? Todas têm, na verdade, né? É quando você pega uma lança com uma qualidade de definição pior, um pouco mais ruimzinha, você não consegue perceber direito esses detalhes aqui, mas ela tem os painéis eletrônicos aqui. Mais detalhes aqui. Bem legal. Coloração diferente aqui no meio, né? Tá aí, pessoal. Mais um membro da tribo perdida aqui para a coleção. Predador Stalker. Vou fazer mais um review breve da última figura que faltava aqui para a minha coleção em relação à tribo perdida, que é o Predador Scout. Eu consegui comprar o Predador Scout de um outro colecionador aí de fora do Brasil. Provavelmente essa pessoa que me vendeu o Scout não sabia o que estava vendendo, por isso eu consegui pagar um pouco mais em conta, mas se tornou uma figura muito rara o Scout. Você deve saber, você deve ter percebido que quem está vendendo essa figura está pedindo caro nela, mas eu consegui trazer essa figura aqui com uma excelente qualidade desse outro colecionador. E eu vou contar essa história para vocês aqui no próximo review, que vai ser o review da figura justamente do Predador Scout, que fecha aqui o set da tribo perdida da minha coleção. E depois, mais para frente, eu vou fazer um review especial, tribo perdida, onde eu vou contar para vocês, inclusive, por que a tribo perdida leva esse nome, tribo perdida. Você vai descobrir isso aqui no canal Saifirgos Review, quando eu fizer o review especial, tribo perdida. É isso aí pessoal, esse vídeo aqui vai ficando por aqui. Como você sabe, temos o nosso blog, saifirgosreview.com, vale a pena cadastrar o seu e-mail lá para receber as novidades exclusivas aqui do canal. Temos também nas redes sociais nosso perfil no Insta e nossa página no Facebook, saifirgosreview.com, onde também sempre nós estamos postando novos conteúdos, fotos exclusivas aqui da coleção, e vale a pena você acompanhar a gente lá também nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se você gostou, deixa seu like aqui. De novo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, vale a pena acompanhar nosso conteúdo aqui se você gosta desse tema. Muito obrigado por assistir e até o próximo review. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri